Glória a Deus! A nossa Devocional do Dia é na Segundona, dia 30 de janeiro, vem de Isaías, capítulo 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Eu vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Tem muitas pessoas que, infelizmente, elas, digo tudo, mas uma boa parte do que ganham vão para bebidas, cerveja, investem outros também em coisas que não satisfaz, né? Acabam entregando suas vidas a lugares onde lhes são tirados a sua alma, o seu dinheiro, a sua alma e tudo mais. Olha, vamos comer o que é bom, vamos nos alimentar da palavra de Deus e nós vamos nos deleitar com finos manjares, mas não os manjares do pecado, mas sim os manjares que o Senhor servirá a todos aqueles que renunciam aos manjares do pecado. Amém? Vale a pena. Não gaste o seu dinheiro com aquilo que vai trazer a perdição da sua alma. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos trilhar o caminho indicado pela Tua Palavra. Nós podemos mudar o rumo das nossas vidas, seguindo o Salvador Jesus e sair do caminho das trevas para a luz, do caminho da perdição para a salvação e comer daí o que é bom. E nos deleitaram com finos manjares trazidos por Ti aqui e na eternidade. Em nome de Jesus eu orei quando todos que oraram comigo. Amém? Nós não temos ideia, nós não temos ideia das vitórias que o Senhor tem para nós aqui e ainda na eternidade para todo aquele que não mais gasta o seu dinheiro com o caminho de perdição. Amém? Deus te abençoe, tenha uma ótima segunda, a noite, a reflexão, a noite, a paz, Jesus te ama!